Meu nome é Jorge Brivillat, eu sou diretor de cena aqui na Casa de La Madre e também sou CCO. Eu comecei como diretor de arte em agência de publicidade, eu vim para São Paulo em 2007 para o MAP e até meados de 2012 eu era diretor de arte, foi quando eu fui trabalhar na Young. E lá eu acabei conhecendo o André Castilho e foi lá que a gente teve o primeiro, eu já estava estudando cinema já fazia um tempo, estava fazendo um ano já de cinema em cursos paralelos enquanto trabalhava como diretor de arte. E dali a gente começou a se juntar para fazer, vamos fazer curta, vamos escrever roteiro, o Castilho veio do de Chiado também. Ele sempre teve a vontade de trabalhar mais para o lado do roteiro do que como redator. E em um belo momento a gente falou assim, cara, a gente sempre teve algumas referências, bases, do que a gente gostava muito, a gente sempre foi muito alinhado com o que a gente gostava. E a gente passou por um momento que a gente falou assim, cara, a gente não está achando aqui para os nossos jovens quem fizesse do jeito que a gente gostaria. Então beleza, então vamos tentar fazer a gente? E a gente foi, saímos abrir uma produtora da Cara e na Coragem e eu acho que a gente passou, quebrou a cabeça durante uns três meses para achar um formato que mantivesse a gente dentro do que a gente já fazia, porque nenhum dos dois queria deixar de criar. A gente como diretor de arte, redator, a gente passou a vida inteira sendo treinado para pensar em ideias. Então a gente não queria simplesmente receber roteiros, a gente queria poder criar os roteiros também. Foi dali que a gente viu que o storytelling estava pintando aqui no Brasil, embora já fosse uma coisa, não era nenhuma novidade, nem esse termo, mas estava começando a virar uma moda, estava começando a se falar bastante, um outro termo para conteúdo. E dali a gente achou que esse formato caberia muito bem para a gente. Fotografo desde os seis anos de idade. Então muito me incomodava a estética de alguns comerciais de televisão, que claramente me soava muito como uma coisa barata, muito simplório, sabe? Como bota a câmera ali e filma aí, enfim, qualquer nota. Não estou falando todas, mas dando uma generalizada. Quando a gente trabalha com conteúdo, eu acho que a gente tem uma liberdade um pouquinho maior para você poder usar na cinematografia. Porque às vezes é difícil você pegar num comercial de um frango, de uma manteiga, você querer fazer um super plano e quando na verdade aquela história vai se contar num cantinho da cozinha. Então quando você está trabalhando com o storytelling, e nosso objetivo também era esse, de trazer uma linguagem cinematográfica para dentro do storytelling, mas também levar essa mesma linguagem cinematográfica para dentro dos comerciais de televisão. Eu vejo que, vou falar ao longo desses cinco anos que a gente está na produtora, eu percebi uma mudança muito grande. A gente, eu acho que vários diretores de fotografia novos ganharam muita força e estão trazendo também essa característica mais cinematográfica, mais cinemão para dentro dos comerciais. Isso é uma coisa muito legal. E eu acho que muito ganhou força pelo conteúdo que a gente vê, por exemplo, na internet. Aquilo começa, quando a internet começa a ganhar um poder maior do que a televisão, aquilo passa a ser uma referência. Então, putz, a gente tem que fazer uma coisa tão boa quanto o que está lá dentro do YouTube ou do Vimeo e por aí vai. Eu acredito que quando a gente cria para o meio digital, o seu senso de qualidade tem que estar muito mais elevado, porque as pessoas que estão ali assistindo naquela hora, elas têm um poder de resposta, de falar que gostam ou não gostam. Então a crítica é muito mais intensa. Então, eu vejo que rolou uma mudança dos tempos para cá, justamente pelo que eu comentei. A internet acabou virando um padrão e ali a televisão está vindo, puxando ela, exatamente está sendo substituída. Na vida, a gente não guarda coisas, e sim tudo o que a gente vive com elas. Chegou o Livelo, sua vida com mais recompensas. Agora eu estou numa fase que eu estou bem interessado pelo videoclipe. Eu acho que o videoclipe, ele voltou agora com uma força muito grande, depois da MTV, quando ela, aquele auge, meu sonho era ter colocado um clipe lá, enquanto a MTV tinha aquela força, mas agora a gente vive no mundo da Vivo e com muitos milhões e milhões de vídeos. Eu estou super interessado nessa linguagem, porque é onde você consegue se soltar bastante também, e acaba que, consequentemente, você converge isso para dentro dos filmes publicitários. A gente está agora também produzindo o nosso primeiro longa, e passado agora 4 anos, a gente vai entrar em 5 anos de produtor, a gente já começa a engatinhar com uma certa relevância na parte autoral, em conteúdo, para televisão mesmo, cinema, doc, e por aí vai. E aí 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 E aí